Alô, alô rapaziada! Aqui quem fala é Rafael dos Santos, do Canil São Severino. Antes do vídeo começar, eu queria falar pra vocês que esse é um vídeo antigo, tá? Do meu Pitbull Daigo, que fazem dois anos que ele morreu, tá? Nosso Instagram, que é Canil São Severino, tem mostrando toda a trajetória, gente enterrando ele, as brincadeiras com ele, tem vários vídeos lá. Instagram Canil São Severino. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recado, tá? Falar também que ele não se machucou e também não morreu por isso, tá? Ele ficou perfeito, não se machucou nesse vídeo que vocês vão ver. Galera, se inscreve aí no canal, tá? Vai logo se inscrevendo, porque eu tô vendo que 99% da galera que tá vendo meus vídeos não é inscrito no meu canal. Então, gente, menos de 1% que assiste meu vídeo que é inscrito. Então, quebra aquele galho pra mim, seu amigão aqui. Se inscreve lá, pra isso me incentivar a gravar vídeos legais dos meus passeios, dar dicas a vocês, tá bom? Valeu e vamos curtir o vídeo agora. Ei, rapaz, aqui ó, pneu, aqui ó, pneu. Cadê o pneu, pai? O pneu. Eita! Eita! Obrigado.